Olá, está no ar mais um Minuto Clique RDC se cobre Maxi Crédito. Invista no que te faz bem. Um homem morreu após um grave acidente de trânsito na BR-282, em Iraceminha, no oeste de Santa Catarina. A colisão, que envolveu dois veículos de passeio, aconteceu por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira. Mais de 2 mil civis ucranianos morreram desde o início da invasão russa, informou o governo da Ucrânia nesta quarta-feira. Além disso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou que cerca de 6 mil soldados russos já morreram nos confrontos. Uma segunda rodada de negociações para cessar fogo entre Rússia e Ucrânia acontece hoje. A Defesa Civil concluiu a análise técnica meteorológica sobre os temporais que atingiram o município de Quilombo, no oeste de Santa Catarina, na última segunda-feira. Em vídeos divulgados nas redes sociais, árvores aparecem partidas ao meio, como se tivessem sido retorcidas. O estudo apontou que não se trata de um tornado, mas sim de uma micro explosão com ventos de até 108 km por hora. Esse foi o Minuto Clique RDC se cobre maxicrédito. Invista no que te faz bem. Para mais informações, acesse clique rdc.com.br